Fala minha turma, aqui que tá falando o cantor Max Elite, eu sou uma das vozes do Engenharia da Música Estamos aqui hoje em mais um guia de gravação, bombando viu? Você compositor, você compositora, não fez sua guia ainda? Venha fazer parte da nossa família Engenharia da Música Guia com qualidade, rapidez e preço muito acessível viu? Venha fazer parte dessa família que o trabalho aqui é garantido e você vai sair satisfeito Vigner criador de bases para composição Baixe agora a versão original no link abaixo Música Você não possui a liberação de uso desta base Solicite seu certificado de autorização Leia a descrição deste vídeo e obtenha a versão original sem vinhetas Música 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 Vigner criador de bases para composição Baixe agora a versão original no link abaixo Música 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 Fala galera, eu sou o cantor e compositor André Nandes Eu também faço parte dos cantores do Engenharia da Música E eu estou aqui para fazer um convite muito especial para você Compositor que ainda não tem a sua guia gravada Vem realizar esse sonho com a gente agora mesmo Qualidade, preço que cabe no seu bolso e agilidade na entrega Você só encontra aqui no Engenharia da Música Entre em contato e faça já o seu orçamento Engenharia da Música, você sonha e a gente realiza Abraço Música